Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma voz eu ouvi Uma voz eu ouvi Farei do teu deserto um jardim No poço te encontrei E sede nunca mais sem ti Eu devo tanto a ti Eu devo tanto a ti Tornaste o meu deserto um jardim Abraça-me Contigo irei Ao altar Lutar Sacrificar Vencer Recomeçar Foi bom te esperar Agora não vou mais errar Pois conheci O amor que vem da fé O amor que vem da fé Abraça-me O amor que vem da fé Abraça-me Contigo irei Vem ao altar Lutar Sacrificar Vencer Recomeçar O amor que vem da fé O amor que vem da fé O amor que vem da fé O amor que vem da fé